Deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. Eu vou repetir, e Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia e nesse recurso era necessário passar por Samaria. Dando o seu assento, glorificando e exaltando o Senhor, que é digno de receber a glória, e agora a gente vai com um pouquinho de água para agradecer. Meus irmãos, mediante ao clima que nos foi proposto, que é a sede de cura, e quando a gente fala sobre cura, a gente não imagina a cura na alma, isso é muito bom. Mas é Jesus, meus irmãos, Ele ainda permanece ao mesmo. No período em que nós estamos aqui cultuando, no seminário de cura, Jesus ainda tem liberdade de visitar você e curar. Porque Ele está aqui em nosso meio. Jesus, Ele é muito simples para poder falar conosco. Ele já está falando, é um culto, meus irmãos, Ele é particular. É você e Jesus. Amém? A Bíblia diz assim que Jesus estava na Judéia e era necessário, Jesus estava na Judéia e era necessário ir para a Galiléia. Quem estava na Judéia? Os judeus, quando iam para a Galiléia, eles preferiam passar por um percurso mais distante. Porque eles tinham uma rivalidade. Eles não se dava muito perigo, os samaritanos. E a Bíblia diz assim que Jesus estava na Judéia e Ele ia para a Galiléia. Porém, o caminho mais curto, era um caminho mais difícil, era um caminho mais delicado. Jesus não quis dar a volta para chegar ao destino ao qual ele viveu. Jesus, ele tinha propósito para a Galiléia, quem via alguém passava por ali, mas não tinha aquela visão. Mas Jesus preferiu passar pelo caminho mais difícil, porque ele sabia que em Samaria tinha algo para ele fazer. que só quem teria a visão de Deus, passaria a Galiléia. Meus irmãos, existem dois caminhos para ele e você. E a Bíblia diz assim que era necessário. As vezes a gente opta por um caminho mais fácil e eu quero dizer para você, passa pelo caminho que você tem que passar, independente do que você tem que enfrentar. Porque você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. E a Bíblia diz assim que quando Jesus vai e chega a Samaria, por coincidência meus irmãos, a Bíblia diz assim que Ele chega no mesmo horário em que a mulher samaritana chega. A mulher samaritana chega no meio dia, horário nesse em que as pessoas não gostavam de ir, porque o sol era muito quente. E se você ler, você vai perceber que a Bíblia vai dizer assim, e Jesus cansou da viagem no meio do poço, aonde a mulher ia em um horário que não era muito rotineiro de muita gente. Porque ela escolheu esse horário, porque ela escreveu algumas coisas, aleluia, essa mulher escolheu esse horário, porque essa mulher, meus irmãos, ela carregava tanta coisa na vida dela, mas era tanta coisa divina. Sentimento de ameaçação, ela carregava alguns talas de que ela, porque gostava muito dela, a sociedade não confiava nela. Como é que Jesus se sentia cansado, vem nesse poço, aleluia, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, era o propósito de Jesus passar a mim para encontrar aqui uma memória mesmo ao Senhor. Jesus, aleluia, glória a Deus, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz assim que Jesus estava com os seus doze discípulos, e ele disse para os discípulos, gente, vocês vão para se cá comprar comida? Qual era a necessidade de Jesus pedir doce para ir comprar comida? Por que que um não ficou ali com ele? A Bíblia diz que todos nós fomos comprar comida. Porque Jesus, ele é omnisciente, ele é onipresente, e ele é onipotente. Há uma visão de Jesus muito aguçada, acerca do seu respeito, que veio aqui nesta noite. Jesus retirou os discípulos, porque ele tinha algo de um particular com aquela mulher. E a Bíblia diz assim que Jesus quebrou os princípios e protocolo. Porque se você observar um pouco mais na frente, em João capítulo 14, a partir do versículo 13, Jesus tinha convidado os discípulos, e a multidão tinha seguido ele, para atravessar o mar. Jesus era muito atraído pela multidão. E a Bíblia diz assim que ele passou o dia inteiro curando, conversando e fazendo muita coisa. E os discípulos olharam no relógio, como eu estou olhando aqui, para não atravessar o horário. E disseram, Jesus, a hora já é avançada. Libera a multidão, porque eles precisam de comprar comida. Olha a visão dos discípulos. Jesus olhava para os discípulos e disse, gente, quem entendeu tem tudo. Vocês vão dar de comida, como que nós vamos dar? Porque os discípulos tinham uma visão, Jesus tinha outra. Jesus tinha uma visão da mulher samaritana. Era a mulher que ele escolheu para a revolução da Samaria. Jesus tem uma visão de você que alguém não tem. Mas ele não pode, ela quis te dizer, eu gosto de procurar o seu coração. Eu vou arrancar algumas coisas do passado, que você mesmo não se entrega. No mundo espiritual, porque eu tenho um plano único na sua vida. Jeremias capítulo, a partir do versículo 5. A Bíblia diz assim que Jesus e que Jeremias, que Deus que era o praíde, Jesus que era de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre, eu já te tinha te constituído para a obra dessa terra. E não, o que você fez ou deixou de fazer, não surprei de Deus. Porque foi Ele que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Você não surprei de Deus. Você não surprei de Deus. E Deus mandou eu aqui ministrar para mulheres. Tudo se prende no passado. E não deixa Deus te usar na plenitude que Ele quer te usar. Mas Ele vai ter um conto com você aqui na Samarquia da região, eu vou dizer, para te liberar. Porque quando você dá lugar para Ele te usar, o cheiro que Ele quer te usar. Ele vai apresentar na sua casa, Ele vai transformar tudo que você vai te apoiando, vai te apoiando, vai te apoiando. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu sou a presença de Deus. E Jesus estava procurando um diálogo com a mulher soberana. Jesus sabia que se os discípulos permanecessem Já foi difícil ele arrancar algumas coisas dentro E se os discípulos tivessem Ia dar palpite errado Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Alguém que Deus arrancou no seu caminho Deixa ele Não faz parte dessa etapa da sua vida Cuidado com quem você se aconselha Porque se os discípulos confiam os bons Mas na hora errada Pela notícia para Jesus Jesus é o seguinte Vim para a cruz o Senhor não vai Jesus disse para Pedro O conselho é bom Mas é na hora errada Cuidado com quem? Que te dá o conselho bom Mas na hora errada Porque era necessário sim Jesus passar pelo que ele tem que passar Passa por onde você tem que passar Passa por onde você tem que passar Você tem que passar por onde Jesus quer que você passe Porque Deus sabe aonde ele vai te levar E o interessante é Que quando a circunstância da perna A tendência da gente é mover os pés do lugar e da perna Seja igreja, trabalho Qualquer signo em que a gente convive Deus está mandando eu dizer para alguém aqui Ora mais, se relaciona mais comigo Porque eu tenho um conselho bom Para esta situação só tem uma saída E eu que quero te dar Jeremias 33 vezes Clama para mim que eu vou te responder Não é a dozinha Não é a dozinha Não é a dozinha para todo mundo Clama para mim Porque eu quero te responder Eu quero te falar algumas coisas que você quer Não é a dozinha É um conselho Mas é entre eu e você É uma linda crio É uma linda crio Situação onde não existe De mesmo quando O inimigo quer colocar a cabeça na gente Não tem jeito Tem jeito sim O problema é que tem uma porta expressiva Para Deus escapar da sua vida Seja o que é ele